Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Arte, Cultura e Criação Hoje eu estou mostrando para vocês a minha jangadinha A segunda parte dela Já coloquei os isopor, já coloquei os forros aqui em cima Cortei aqui Tudo certinho E saí encaixando aqui Essas partes aqui vão ser o gado branco Vocês podem ver pessoal, está ficando bom Aqui pessoal, uma ideia Até agora eu não tinha visto Eu usei um buque desse de 50 litros Enfiei dentro do isopor Até o fundo da jangada E fiz essa tampinha aqui Para botar peixe Aqui não vai tomar dessas linhas Aí saí para colocar peixe e outras coisas Ou colete E fiz essa tampinha aqui Com compensado naval Como vocês podem ver pessoal Está ficando muito boa No próximo vídeo aqui eu já vou colocar A capota Como vocês podem ver, a gente está pintando ela de branco E branca aqui em cima vai ser invernizada E dessa mesma cor aí do Desse barril aí Aqui é a parte do motor Essa tabuna vai pegar o motor E aqui é a polpa pessoal Aqui é ela de trás para frente Os pauzinhos da capota tudo pintado Tudo certinho E aqui pessoal Toda branquinha Vai comprar os vídeos pessoal E compartilha para ajudar o canal A gente compartilha as coisas aí E pela boa vontade Da gente ensinar o pouco que a gente sabe O pouco que a gente desenvolve E aí a gente vai passando O conhecimento para vocês também Como essa ideia aqui Que até agora eu não tinha visto Essa da caixinha Um barrilzinho de 50 litros Cortei ele em cima Deixei o fundo tudo certinho Ele age como um guarda Um porta-treco Ou talvez um cofre para colocar peixe Enquanto a gente estiver pescando E como uma mesa aqui em cima Uma mesinha Aqui as partes do banco pessoal Tudo já sai da caverna para cima Aqui vai ter a estábua do banco Próximo vídeo pessoal Eu já vou mostrar Ela com o banco e com a capota pessoal Já em fase final Quase final Comprei a placa de isopor pessoal Daquelas de 2 metros Por 30 centímetros por 1 metro de largura Cada placa custou 174 reais Comprei duas placas O resto dos isopor foram todos reciclados Fui encontrando e juntando em casa E guardando para quando eu conseguisse fazer ela Essa parte de caibo pessoal Também A parte de caibo das cavernas Também O sarrafo de maçaranduba Todos eles Foi eu que achei Foi eu que fui guardando em casa Para quando chegasse a hora de fazer a jengada Eu também ter Porque o metro aqui está custando quase 9 reais O metro de caibo Ia ficar bem mais caro Se eu fosse comprar tudo Cada folha de compensado Dessa custou 130 reais Eu comprei duas Então pessoal Eu dei uma economizada boa Mas mesmo assim ainda está muito caro as coisas Hoje em dia Como vocês podem ver aí pessoal Está ficando muito bom E em breve pessoal No próximo vídeo Eu já vou mostrar ela Com a cobertura em cima Com os bancos já todos certinhos E com os encostos do banco também É isso aí pessoal Está ficando bem bonito também O design bom Eu vou dar uns acabamentos Desenquanto o pia Mas vocês podem ver Só falta agora Aplegar essas tabas de cima O forro de cima Falta pegar E colocar os bancos Para deixar assim Caso tivesse algum ajuste E eu fazer depois No próximo vídeo Vocês já vão ver O isopor Coloquei bem fixo Bem apertado mesmo Forçando Teve que subir duas pessoas em cima Para poder o isopor Entrar dentro De cada caverna Ficou tudo bem apertadinho pessoal Essa é a ela de frente pessoal Ela de branco Depois veio um detalhe amarelo E verde Essa é a ela Essa é a ela pessoal Aguardem Compartilhem aí Aguardem o próximo vídeo Que em breve eu estou postando Outro vídeo aí Dela já prontinho Já em fase de acabamento Olha aqui pessoal Como ficou Essa é a parte do baúzinho Que eu fiz aqui Usei essa tampinha aqui Ficou muito boa Aqui ela vista de cima Aqui pessoal Como vocês podem ver Ficou um espaço bom danado Guardem aí os próximos vídeos pessoal A capota E os bancos E ela já invernizada Aqui também Isso aí pessoal Vamos aí ajudando o canal Vocês deixando like Compartilhando aí pessoal Se puderem Não pular as propagandas Vai me ajudar muito Vocês que realmente gostam do canal Se puderem segurar a propaganda um pouquinho Porque eu estou fazendo isso aqui Com o meu recurso Não tem dinheiro nenhum Não tem patrocínio Com o meu recurso Muita economia Eu sei que eu já vou gastando aqui pessoal Fora o motor e a repita Eu já vou gastando mil Mil e quatrocentos e pouco Entre forro, isopor e as tábuas de lado E Forro, isopor e as tábuas de lado As partes de carbo Desses sarrafos aqui Foram todas recicladas pessoal Se a gente for botar em conta Hoje aqui tem mais de Trinta metros de caibo De caverna aqui Trinta metros de sarrafo E cada sarrafo tá custando Na média de nove a dez reais aqui Aí eu dei uma economizada boa aí no sarrafo Porque eu acho que tem mais de trinta metros Disso pra lá Só de sarrafo Nas cavernas aqui pessoal Então aí eu dei uma economizada boa aí E eu tô fazendo isso aqui Com o meu próprio recurso Muita economia Muito trabalho E não tem nenhum patrocínio não pessoal Então se vocês puderem aí Dar um like Compartilhar aí pessoal Se puderem também Segurar a propaganda um pouquinho Segure aí Porque vai me ajudar muito pessoal Na questão de finalização Alguma coisa aí Que com fé em Deus Já vai estar finalizado Mas Pra gente poder postar mais uns vídeos aí pessoal Uns conteúdos com mais qualidade aí possível Pra gente arranjar mais tempo pessoal É isso aí Bom Como vocês podem ver pessoal Com a visualização Enquanto eu tava olhando os canais aí pessoal Tem uns canais que tem menos de três meses aí Que é pura bobagem E você olha E você tem bastante visualização Bastante like Bastante inscrito E isso aí Às vezes desanima a gente Que a gente faz um conteúdo bom Passa o conhecimento pro pessoal E o pessoal Muitas vezes não dá valor Vem um canal Vem um canal com bobagem Com coisa que não tem nada a ver E de repente Faz um sucesso danado Dá um desanima danado Mas Por fé em Deus Tudo vai dar certo pessoal É isso aí pessoal Valeu Curtam Compartilhem Deixem o seu like E se inscrevam no canal É Próximo vídeo Ela já com capota E com os banquinhos Invernizados pessoal Valeu Fiquem com Deus E até a próxima